A presença de áreas de instabilidades associadas ao ingresso de uma frente fria, que é reforçada através do ar quente e úmido proveniente da floresta amazônica, favorece a formação de alguns temporais, algumas pancadas de chuvas que vêm acompanhadas de trovoada e até mesmo granizo, ventania, principalmente nessas áreas mais do oeste, meio-oeste e centro-norte do Rio Grande do Sul. Como já previsto, nós tivemos aí uma madrugada e um início de manhã agora com formação de temporais, tempestades, em alguns pontos aqui do oeste. Eu particularmente tive esse registro próximo das 6 horas da manhã, granizo, chuva forte, ventania e muitos raios e relâmpagos, mas tudo dentro do que a gente já esperava. O suporte de ar quente e úmido proveniente da floresta amazônica, que é canalizado pela Cordilheira dos Andes, é um fator preponderante para que essas nuvens fiquem mais energizadas, mais ativas, com bastante trovoada, algum granizo. E tudo isso também teve a contribuição de uma linha de instabilidade pré-frontal, que antecede a passagem dessa frente. Então, do oeste ao meio-oeste, incluindo alguns pontos da serra, até isoladamente algumas áreas do litoral sul, segue ainda com essa manhã com tempo instável, com risco para ter a formação desses temporais. E ao longo da tarde e noite, e centro-norte do Rio Grande do Sul também, e ao longo da tarde e noite, essa chuva vai amansando nessas áreas que eu mencionei agora. Essa chuva vai ficando um pouco mais calma, vai dando espaço a algumas melhorias. O sudoeste do Paraná segue nesse mesmo ritmo, nesse mesmo embalo. E nas outras regiões da Grande Curitiba, a Grande Foranópolis, ao Vale do Itajaí, ao nordeste de Santa Catarina, Planalto Norte, essas áreas mais do sul, do Paraná, enfim. Essas regiões como um todo vão seguindo com um tempo mais alternado, muitas nuvens, momentos de sol, até dar uma esquentada ali na região de Jaraguá do Sul e Joinville, uns 28, 27 graus. E à tarde e à noite, provavelmente, essa frente fria que está aqui no oeste do estado, de Santa Catarina, vai chegar aí para as demais áreas, favorecendo chuva, trovoada, e se tiver algum temporal, é isolado. E durante o fim de semana, nós vamos prosseguindo aí com um tempo bom. O sol, ele predomina tanto no sábado quanto no domingo em todas as regiões, com exceção da Grande Curitiba ao litoral norte, Vale do Itajaí, no domingo, que pode ter um pouco mais de nebulosidade, quem sabe uma garoa isolada, mas ainda assim é aproveitável. Faz frio durante todo o fim de semana. Vamos ter mínimas próximas ou abaixo de zero grau, tanto no Rio Grande do Sul quanto no oeste à Serra Catarinense, sendo que as demais áreas, o frio é menos intenso. 0 a 4 graus, podendo negativar em alguns pontos, principalmente no topo da Serra Catarinense no domingo, com 0 a menos 4, até menos 6 graus, e com formação de geada. Essa geada, ela não é tão ampla, tão generalizada, quanto essa última massa polar que nós tivemos. Essa é uma massa de ar de origem polar, ela é um pouco mais fraca. Então, ela não é tão abrangente, ela não tem tanta sustentação nos níveis médios e altos da atmosfera. Então, provavelmente, que o sábado e o domingo tem indicativo de geada, pega algumas áreas do sudoeste do Paraná também, só que é uma geada, sim, que ela acontece principalmente nas áreas de vales e baixadas. Ela não é totalmente generalizada, não é? Aquela geada ampla. Claro que tem pontos que têm suas exceções, como o topo da Serra Catarinense, algumas áreas altas aqui do oeste e meio-oeste. Ela pode ser até um pouquinho mais ampla, um pouquinho mais generalizada no domingo, né? Porque o núcleo da alta pressão fica próximo aqui da nossa região. Mas, todo o Rio Grande do Sul, boa parte aí, a condição de geada, ela fica persistente aí para esse sábado e domingo, e sendo que na segunda ela perde bastante força. Nas áreas do litoral sul, 7 a 6 graus no amanhecer do sábado, 2 a 4 graus no amanhecer do domingo, até pode ter a formação aí de alguma geada no domingo no litoral sul, quem sabe as áreas altas da Grande Florianópolis, e para as demais áreas, a temperatura ela fica entre 10 a 8 graus no amanhecer ali do litoral norte, ali no domingo, e quem sabe aí uns 5, 8 para o Vale do Itajaí, aí para o Planalto Norte até pode ter alguma geada, mas é bem isolada, e vai seguindo aí com o tempo bom. Nas outras regiões aí do Paraná, a condição de geada ela não é tão persistente não, é mais do oeste até a Serra Catarinense, sudoeste do Paraná e as outras regiões, vamos botar de 5 a 8 graus aí de temperatura mínima se tiver alguma geada extremamente isolada, durante o fim de semana. E, repito, Rio Grande do Sul, o oeste até a Serra, boa parte do Rio Grande do Sul, geada, pode ter geada, só que é uma geada menos abrangente, principalmente nas baixadas e vales, nos topos assim, poucas áreas, não é tão forte que nem a última. De qualquer maneira, considere-se o risco, principalmente para o domingo. Temperatura de 0 a 4 graus, o sul já disse, máximas de 10 a 13 graus no sábado, do oeste até a Serra, boa parte do Rio Grande do Sul, litoral 18, 20, e uns 18, 20 no domingo para todo mundo, 15 a 16 para a Serra. Na segunda volta a esquentar, ainda pode ter geada, mas é geada de baixada, para o litoral que nem eu disse, grande Foranópolis serrana, litoral sul, no domingo, no máximo, e aí na segunda, muito isoladamente, e aí nas outras regiões, sujeada de baixada, e aí na terça, volta a ter chuva atrovoada, com risco de temporais, por conta de uma nova baixa pressão, e na quarta, quinta, volta a esquentar, pode fazer até um certo calor. Beleza pessoal, seriam essas informações, qualquer coisa eu fico à disposição, como previsto aí, agora no momento, agora são, 8 e 38 agora, bastante raios aqui na região, aqui do interior de Guatambu, bastante raios aqui na região de Chapecó, e, fechou, fechou a previsão, deu bem certinho, como a gente havia previsto. Tá ok pessoal, grande abraço para vocês, um ótimo final de semana, não se esqueça de se inscrever no canal, dá aquele like, beleza? Até mais.